Encontro de Lira com Bolsonaro Tensiona a relação entre governo e presidente da Câmara Vamos entender que, por exemplo O Lira Existe um debate De que o Congresso está na mão do PT Eu discordo com esse debate Eu acho que o Congresso não está na mão do PT Eu acho bem ao contrário Eu acho que o Lula está na mão do Congresso Em vez do Congresso estar na mão do Lula O Lula está na mão do Congresso E agora, a última vez que eu vi Foram 52 MPs, só passaram 8 Então o Congresso tem o Lula no bolso Não é o Lula que tem o Congresso no bolso Eu penso dessa forma E o que acontece? O Lira Ele é político O Pacheco é político Tudo indica que o Pacheco está se aproximando cada vez mais ao Lula E o Lira está se distanciando cada vez mais ao Lula Você sabe que o PL, o presidente Bolsonaro Apoiou o Lira para a reeleição E naquele momento o Lula também apoiou o Lira para a reeleição O Lula, estrategicamente, ele viu que o Lira iria ganhar Então quando você vê que vai ganhar Você apoia Para ver se ganha algumas cadeiras importantes Então isso que aconteceu Mas o PT em si não está contente com isso O PT, eles querem a presidência da Câmara Um petista legítimo Alguém que seja pró-governo de verdade O Lira não é pró-governo O Lira é pró-sistema O Lira é pró-sistema Você pode ver As coisas que passam Coisas que o sistema quer Não necessariamente que Lula quer As pessoas confundem isso Elas pensam que Toda lei que Lula passa Toda lei que Lula faz, passa Mentira A maioria das leis que Lula criou Não passaram As únicas leis que tem passado no Congresso São leis que eles concordam É lei que o Lula quer Mas que o sistema também quer Então essas leis passam Então não é porque é uma lei do Lula É uma lei do sistema Essas leis passam Então a gente vê que eles não estão juntos Tanto é Que o que você reparou nessa semana Semana passada É que o Lula vem se aproximando ao STF É uma coalizão O que o Lula fez? O Lula escolheu para o ministro da Justiça Quem? O outro amigo do Lula Que também era um ex-juiz da Suprema Corte Então você vê cada vez mais Que o Lula Ele já perdeu o Congresso Ele já não está lutando mais para o Congresso Então a opção do Lula É fazer uma coalizão com o STF Quando o Congresso passar algo Que é contra o Lula O Lula vai por as portas dos fundos E tenta bater na porta do STF E agora Com o ministro da Justiça Fazendo a mesma coisa Então eles estão tentando juntar O executivo com o judiciário Para ter mais poder do que o legislativo Então eu vejo isso acontecendo Claro no Brasil de hoje É bem claro isso Então é bem provável que o Lula Chute a barraca E tente eleger alguém Para a presidência da Câmara E para a presidência do Senado Também Porque nem o Pacheco E nem o Lira Poderão se eleger Então em 2025 Teremos no começo de 2025 Um novo presidente da Câmara E um novo presidente do Senado Então a gente precisa entender isso Então as coisas aqui Elas estão É uma coalizão Entre o executivo e o judiciário Tentando ter mais poder Do que o caso do outro E isso aqui na minha opinião É uma tentativa do Lula Que o próprio Eu não sei se você chegou a assistir O vídeo que eu fiz outro dia Que eu mostrei uma live De um esquerdista Uma mulher Aquela mulher que ameaçou o Bolsonaro Lembra? Moleque que ameaçou o Bolsonaro Não, a Michele Bolsonaro Lembra disso? Tinha o tal do Genuíno falando junto E ele Em um trecho Ele falou exatamente disso O perigo do Lula Está se unindo A Suprema Corte Ele acha que é um erro do Lula Por que o Genuíno Acha que isso é um erro do Lula? Porque a Suprema Corte Também está lutando pelo poder E ela não vai dividir o poder com o Lula Ela vai se aproveitar do Lula Mas ela também vai para cima do Lula Então é isso que vai acabar acontecendo Vai acabar sendo um tiro no pé do próprio Lula Essa união que ele está tentando ter com o STF Vai ser um tiro no pé dele Vai ficar isolado Vocês verão isso Isso vai acontecer Mas talvez hoje à noite na nossa live Eu vou tentar pegar o trecho Para mostrar para vocês Para que não fique só falando Vou mostrar Porque agora eu teria difícil de encontrar Mas vou mostrar para vocês esse trecho Que é interessante Do próprio Genuíno falando isso Acho que é Genuíno o nome dele Não sei não O nome é meio estranho Vamos lá Ano novo Velhas tensões A relação entre Arthur Lira E o Planalto Voltou a ficar difícil O governo Lula Não gostou de dois gestos Do presidente da Câmara Na última semana Um deles foi ter recebido Jair Bolsonaro Em casa na semana passada O ex-presidente passava férias Em Alagoas E aproveitou para visitar O presidente da Câmara Bolsonaro tirou fotos Com moradores na região E com o presidente Da Câmara de Vereadores De Retiro Cidade que fica a 25 minutos Da Barra de São Miguel Onde Lira tem uma casa de praia A assessoria de Lira Confirma que o encontro ocorreu E afirma que durou Menos de uma hora Segundo a assessoria Bolsonaro estava A caminho do aeroporto E pediu o encontro Com Lira Que recebeu Por ser o ex-presidente Outro motivo Que estressa Que traz estresse Na relação Foi a ausência Do presidente da Câmara No ato pela porcaria Na segunda-feira No dia 8 Lira estava confirmado E deixou de ir De última hora Alegando problemas De saúde da família A avaliação De interlocutores Do Planalto É de que esse Não teria sido O único motivo E que o presidente Da Câmara Quis se distanciar De um governo Do qual faz parte Em novembro Lira conseguiu Indicar um aliado Para assumir A Caixa Econômica Federal Vista como mais estratégica E interesses Do que muitos ministérios E o partido dele Ocupa o Ministério Do Esporte Com André Fufuca Que era líder Do PP Na Câmara O Planalto Tem avaliado Que nada É suficiente Para agradar Lira E que o tensionamento Das relações É estratégico Para conseguir Pressionar O governo Então pessoal É muito interessante Porque nós vemos Que nós não somos Naíveis Nós não somos Inocentes Quando o Lira Já tinha marcado Para ir Para o evento Da desgraça lá O que acontece O Lira Na última hora Diz Não vou Aconteceu um negócio Aqui Não vai dar para ir Não Não vai dar para ir Hoje Pintou um negócio Aqui Cara Isso não cola Pessoal Isso não cola Pessoal Não cola É claro que não cola E a semana Em dias antes Ele teve a visita Do Bolsonaro Entendeu Então dias antes Tem a visita Do Bolsonaro Dia depois Você não vai Ao evento Da desgraça E o que acontece É um nítido É nítido Que o Lira Está se distanciando Do governo Lula É nítido Que eles Não estão aliados É nítido Que o Lula Nos bastidores Está buscando Um substituto Para o Lira E o Lira Que é o substituto Dele E é isso Que está acontecendo Nesse momento Então é nítido Isso aí Então a gente Tem que começar A olhar Isso aqui E tentar Colocar na nossa cabeça Que aquilo Que eu repito Sempre A direita Está grande A direita Tem tudo Para vencer A direita Tem tudo Para virar O jogo A direita Tem tudo Para mudar O Brasil Ela só depende De cada um De nós Acreditar nisso Aprender mais Da política Cara Tentar sair Das mentiras Tentar sair Das mentiras Ver as coisas Que estão acontecendo Para entender Pessoal Então não dê Tanto poder Assim para o Lula Eu fico abismado Quando eu vejo Pessoas que se dizem Bolsonaristas Dizendo que Lula Nunca mais sai do poder Eu fico abismado Com isso Cara Eu recebo mensagens Todos os dias Milhares de mensagens De pessoas Me xingando Me criticando Porque eu digo Que nós vamos Virar o jogo Eles não acreditam Não acreditam Como eu fui xingado Como eu dizia Que o Milley Iria virar o jogo Ah você é muito inocente O Alain dos Santos Disse que Na América do Sul A direita Nunca mais ganha Ninguém Todo mundo Falei para você Fábio KKKKK Primeiro turno Deu O carinha da esquerda KKK Falei para você Você é muito inocente Pensou que o Milley Iria ganhar Aí quando o Milley Ganha O KKKK Sumiu Sumiu O KKKK Cadê o KKKK Cadê o KKKK Sumiu O Milley ganhou Sumiu Não mas Você falou que ele ia perder Você falou que ele não tinha chance Você falou que não existia virada Você falou que não tinha jeito Você falou que já era Você já tinha desistido Então a gente tem que botar o pé no chão E entender essas coisas Acreditando ou não Nas caixinhas A única forma da direita Vencer de lavada São todos irem às urnas E votar em 2024 Foi o comentário mais inteligente Que eu vi hoje Esse aqui É a base do comentário Porque vocês sabem O que eu acredito E vocês respeitam O que eu acredito E eu sei o que vocês acreditam E eu respeito O que vocês acreditam Mas no final do dia O seu Sérgio aqui Ele simplesmente Ele mata a charada Isso aqui É que toda direita Você tem que acreditar Independente Independente De quem você é Isso aqui Tem que ser A frase Mais usada Em todos os grupos De WhatsApp Copiar o que ele falou aqui E jogar em todos os grupos De WhatsApp Em todos os comentários Em todos os lados É isso aqui Isso aqui Ele resume A realidade Para a gente ganhar É bem isso É bem isso Acreditando ou não A única forma De a gente vencer De lavada São todos Irem votar Acreditando ou não É sair Quando você vê A direita burra Colocando lá Para fazer boicote Você fala para ele Isso aí é burrice Mas fala Isso aí é muito grosso Falando que é burrice Cara Mas não tem como Você não ser grosso Não tem como Porque é muita burrice Às vezes Você tem que ser grosso Para que seja Um choque De realidade Para a pessoa entender Que aquilo ali É muita burrice Então às vezes Mas tem que ser Para que seja um choque De realidade Porque se a gente Não fizer isso Isso vai ser propagado E as pessoas Vão cair nessa mentira De que Ai não É só Ninguém votar Que aí O PT vota Não chega a maioria Dos votos E ninguém ganha Ai ninguém ganha Vai ser cara coroa Pô Cara coroa Pega aí Vamos ver quem vai ganhar Direita vai ser cara E coroa vai ser esquerda Vamos lá Cara coroa Pô Pelo amor de Deus Entendeu Gostou desse vídeo No canal As 15 horas Estaremos ao vivo Para conversar com você Deus te abençoe Te vejo Amanhã Às 15 horas Tchau Tchau Gostou Gostou desse vídeo Tchau 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 Tchau